Presidente Lula bateu a martela e acabou de confirmar isso mesmo, o Brasil venceu. Presidente Luiz Inácio confirmou e não tem como mais voltar atrás. Ele liberou o geral e hoje dia 22, sábado, uma ótima notícia para todos vocês, pessoal. Mas antes eu peço, se vocês não me seguem, para seguir aqui no botão abaixo e já vai compartilhando essa notícia com o mais de pessoas possíveis. Porque hoje está sendo feito aí, pessoal, esse benefício que vai ajudar muita gente. Então compartilha essa notícia, são quatro doenças que vão estar incluídas no INSS. Se você pode pegar esse benefício, então veja aqui porque é uma ótima notícia para todas aí e é de suma importância para você brasileiro. Então escute essa notícia para saber as informações. E compartilhe com o mais de pessoas possíveis para ficar sabendo dessas informações. Vamos se ajudar, né, pessoal? O benefício que vai ter, quem vai ter o direito. Então vamos ajudar compartilhando essa notícia, gente. Ficar atento, olha só, gente, quais são as novas doenças que vão ser incluídas aí, ó. São, né, muita gente, graças a Deus, vai ser ajudada. Muitas pessoas que não conseguiram no INSS vão conseguir agora. Então vamos lá para essas quatro doenças que vão ser incluídas aí e muita gente aí vai conseguir. São muitas doenças graves, consideradas também uma aí como frescura, mas que, na minha opinião, é a doença mais grave que pega muitos brasileiros aí, na minha opinião. Olha só, pessoal, primeira doença é a famosa hernia de disco. É uma doença que, por sinal, ela gera muita dor. Você, brasileiro, que trabalhou a vida inteira, né, e tem essa doença, adquiriu essa doença, pode se aposentar com ela. Muitos brasileiros têm essa doença pelo fato de trabalhar demais, gente. Dói. Diabete aí também, que é considerada como as várias doenças, é uma doença grave. Muitos brasileiros também têm e até hoje não conseguiu se aposentar no INSS. Muita gente perdeu a visão com essa doença, é uma doença grave. Coloca aqui nos comentários se você conhece alguém que tem essa doença aí. A terceira doença também é a anafilopatia. É uma doença, né, da diabetes que ela afeta os vasos, né, sanguíneos dos rins também, pessoal. Você pode aí ter uma parada, né, e pode parar de urinar com essa doença, porque ela é muito grave aí. Se você conhece alguém também que tem essa doença, escreva aqui nos comentários, por favor. E a quarta doença, e a não muito menos aí importante, que é a depressão, que na minha opinião aí muitos brasileiros têm essa doença, né, que anda acontecendo com muitos brasileiros e não consegue emprego e quando consegue não tem os seus direitos. Está difícil. Quem você aí, ó, tem Bolsa Família que foram cortados, muita gente com depressão por causa disso. escreve aqui nos comentários se você aí, ó, considera como frescura. E pode aí, pessoal, até levar à morte. Se vocês não sabem, essa doença é muito grave e foi incluída agora no INSS. Se você acredita no presidente Lula, escreve aqui nos comentários. Eu acredito no Lula, que ele vai mudar o nosso país, que vai colocar aqui nos comentários. Eu acredito. Compartilhe já a informação aí, ó, com o máximo de pessoas possível. Você pode ter um vizinho, um amigo, né, que está aí há muito tempo querendo, né, se beneficiar, se aposentar. Então, compartilha essa informação. E se você não me segue, já segue aqui. Até a próxima.